A saúde do idoso é sempre delicada. Se não está no médico, está em casa se automedicando ou prestes a sofrer um acidente. A idade deixa as pessoas mais vulneráveis e os idosos precisam de cuidados específicos. Neste momento, entra em ação o profissional da enfermagem com aprendizado na saúde e assistência ao idoso. Quer saber mais sobre as alterações do envelhecimento, medicamentos e qualidade de vida na terceira idade? Então não fique de fora do curso à distância de enfermagem em saúde do idoso. Acesse portaleducação.com.br. Portal Educação, conhecimento para mudar sua vida.